Olá, jovens! Sejam bem-vindos a mais uma Octofeira do Comunismo Brasileiro. E hoje nós estamos aqui com um gimo puríssimo, tá? Gimo sabor corote, gimo sabor rabo de galo, gimo sabor cortesano morno. Hoje a gente sabe que o cracão virá direto da latinha. Hoje a gente sabe que ao abrir estas fezes que ficaram no sol, ficaremos loucos de Jenkins. Esse é o nível que a gente espera aqui hoje. Um gimo terroso, gimo sabor chorume. Bem, o que acontece aqui? Nós temos um vídeo do professor Roque e o título do vídeo é Por que países tropicais não são desenvolvidos? É aquela coisa, né? A gente podia responder assim Colonialismo e imperialismo. Muito bem, acabou o react. Tchau! Era fácil, não era? Era fácil de responder, não era? Mas eu sem ver o vídeo, eu tô partindo do pressuposto que não vai ser isso que ele vai dizer, tá? Não acho que vai ser isso que ele vai dizer. O que vai ser dito aqui? Determinismo geográfico, eurocentrismo e no final das contas, meu amigo, racismo, orientalismo rasteiro e todo o resto do pacote. Isso aqui, gente, não é nem Montesquieu, né? Isso aqui é medievalidade pura, sabe? Abaixo do Equador as coisas derretem. Isso é um pensamento que continua dentro da modernidade, mas esse pensamento é um pensamento... Não é nem medieval, é um pensamento antigo, tá? Se você pegar geógrafos da antiguidade, eles vão dizer isso, tá? Então, assim, eugenismo aqui vai ser mato, tá? Eugenismo aqui vai ser mato. Mas aí o que você faz? Você cria uma falsa ideia que a predeterminação é geográfica e não humana pra você poder ser racista sem ser racista. Você entende? Porque é assim, né, cara? A gente fala, porra, países tropicais e desenvolvimento. Ah, por que eles não são desenvolvidos? É óbvio, é óbvio, é absurdamente patente que este rolê tem uma ligação com a historicidade do rolê, com a materialidade da prática. Tem ligação com o colonialismo, tem ligação com o imperialismo, tem ligação com o espalhamento do capitalismo no mundo. Pronto. Não precisava de falar muito mais do que isso. Mas a gente sabe que o liberal não pode ver um ovo de serpente que ele precisa de sentar em cima para chocá-lo. Esse tipo de teoria de necessidade de espaços geográficos específicos a uma determinada raça, eu não preciso dizer que o termo Lebenraum... Né? Enfim, a gente já imagina o que vai vir daí, né? Um segundo ponto que eu quero levantar antes de começar o React é o conceito de desenvolvimento. Cara, tem hora que as coisas são tão aceitas, tão naturalizadas. Algo que não é natural é naturalizado em um processo social que a gente para de pensar sobre a não naturalidade daquilo. Desenvolvimento é um conceito que tem datação histórica, gente. A ideia de desenvolvimento e subdesenvolvimento, ela começa nas discussões internacionais, né? Da década de 50, ou seja, na Guerra Fria, tá? Não tem como ser uma ideia mais eurocêntrica, racista e safada do que ela é, tá? Isso é uma discussão, inclusive, para quem é estudioso da ONU. Final da década de 50, começo da década de 60 em diante, meu amigo, o Pau Tora, né? Por que que o Pau Tora nessa época? Porque é exatamente nessa época que a gente vai ter o quê? Bandung, as lutas anticoloniais, né? Então, se cria este termo liberal do desenvolvimento e do não desenvolvimento, pra quê? Pra novamente dar centralidade aos países centrais do capitalismo. Como se eles fossem possíveis de trazer uma segunda mission civilizatriz, tá? Então, isso aqui é eugenia, isso aqui é racismo, isso aqui é orientalismo, isso aqui é eurocentrismo. Na veia. Na veia. Bora começar o react, tá? 40 minutos e o João começou o título, né? Mais uma quarta-feira qualquer. Se eu deixar no mudo, fica mais difícil, não fica, gente? Eu tô aprendendo, tá? Eu comecei na internet essa semana. Uma das coisas que eu vejo que as pessoas não sabem, elas ainda estão começando a estudar, é a questão da geopolítica. Qual que é a importância delas saberem, delas estudarem sobre isso? Bom, Carol, eu vou tentar trazer isso até pra esfera pessoal das nossas vidas, que eu acho que é um jeito diferente de olhar. Eu escrevi um livro sobre carisma e no meu livro eu falo que toda interação humana, ela depende de uma tríade. São três partes. Que são quem essas partes? Você, o outro e o contexto, o lugar. E essa parte do lugar, ela é tão importante pra nossa realidade quanto qualquer coisa que você imagine. Então, assim, imagina você pensar, por exemplo, num investimento. Cara, é aquela coisa, né, velho? Tipo, qual é a importância de estudar geopolítica? Bem, eu escrevi um livro sobre carisma. Aí eu parei aqui comigo e pensei, você escreveu um livro sobre o conceito de carisma em Weber? Não, não. Provavelmente é um livrinho de autoajuda, né? Porque, pelo que a gente tá vendo aqui, vai ser um livro de autoajuda, vai ser um rolê meio coach, né? Aí eu falei, porra, rolê meio coach, daqui a pouco tá falando de dinheiro. Dez segundos depois, investimento. Eu devia ter pausado e falado antes, né, pra fazer o vaticínio, né? Então, assim, até agora, não temos nada de negócio. Aí ele vira e fala assim, ah, toda interação humana depende de você, depende do outro e depende do lugar, da condição. O que que nós estamos entendendo por lugar aqui? Esse aqui é o próximo pulo que eu acho que a gente vai chegar em determinismo geográfico aqui, tá? Porque eu não acho que ele vai pensar, entre aspas, lugar, né? Como uma categoria plural, como uma categoria sociocultural, como uma categoria histórica. Eu acho que ele vai chegar na condição do lugar como determinismo geográfico. Aí eu conto um negócio pra vocês, como é que as coisas são engraçadas e como é que... Meio, né, que ele usou? Desculpa, eu pensei lugar aqui e meio, né? Como que as coisas são engraçadas e como que as coisas se repetem, né, cara? Bicho, esse tipo de definição geográfica dos elementos como pré-condicionantes a históricos foi combatido por Mao Zedong, foi combatido por Stalin, foi combatido por Lenin e foi combatido por Marx e Engels. Ou seja, nós estamos falando de algo que já era combatido, deixa eu pôr meu pix em cima do dele. Gostei, gostamos. Nós estamos falando de algo que já era combatido, tá? Desde o século XIX. Se não vejamos... Qual a diferença o lugar onde você vai investir? Claro que faz. Se você vai investir em imóveis, o lugar é tudo. Location, location, location. Localização, localização, localização. Se você tá interagindo com alguém, o lugar faz diferença? Claro que faz. Nós estamos aqui num estúdio, ele tem um certo ambiente, isso nos afeta. A gente sabe que tem câmeras, a gente tem um comportamento específico aqui dentro. Agora, se a gente estivesse na praia, a gente já tá de outro jeito. Ou seja, não é a situação social, não é a determinação econômica, é o lugar físico. Location, location, location. Às vezes o sujeito está louco de location. Às vezes o sujeito está louco de location. Isso é o quê? Isso é loucura. Location. Então, assim... Lembra que eu falei do determinismo geográfico? Errado eu não tava, né? Literalmente, desde o jeito que a gente tá se vestindo até o jeito que a gente tá se comportando. E o que a gente vai tá fazendo, né? Literalmente, do jeito que a gente está se vestindo até o jeito que a gente está se comportando. O lugar determina isso. Ô, gente, é muito distanciamento da realidade. Tá? É muito distanciamento da realidade. O clima, né? Por mais que, obviamente, no último século a gente tem mudanças climáticas muito grandes, mas alguns microclimas se mantêm estáveis desde a última glaciação. Tá? Desde a última glaciação. As roupas que um visigodo usavam São as mesmas roupas que se usa hoje na Espanha? Não são, né? Os italianos ainda se vestem de túnica? Acho que não. Né? O terno que ele está usando é uma vestimenta importada da Europa por pré-condições sociais? Olha que loucura! Né? Belo terno, por sinal. Muito bem cortado. Assim, você pode estar trabalhando na praia, mas a maioria das pessoas está ali... Meu escritório é na praia. Eu estou sempre na área. Mas, Roque, eu não sou da sua laia, não. Tá? Eu não sou da sua laia, não. Você me desculpa, meu amigo, mas isso que você está falando é uma sandice. É uma bobagem. Tá? Se divertindo. Então, o lugar... A geopolítica, ela trata do lugar. Mas numa escala mundial. Numa escala do planeta Terra. É... E o que eu digo, eu chamo, às vezes, que é o grande tabuleiro do jogo do mundo. O grande jogo, né? O grande tabuleiro do jogo do mundo. Ele está pegando das aulas dele, lá na faculdade, lá atrás, que ele não compreendeu direito. Tá? Do grande jogo. O que é o grande jogo, né? O grande jogo, em última instância, é... O jogo geopolítico dentro da Eurásia no século XIX. Né? Então, vamos ver o que ele vai falar. O que eu acho que ele vai falar aqui, jovem, sem ver, né? Pra gente ver se... Se tá batendo, né? Ele vai falar que a diferença climática leva a uma diferença social e que seria, por vez, a diferença climática e não as condições históricas, sociais, econômicas, culturais, que vão levar aquilo que os ocidentais chamaram de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Né? A primeira coisa que a gente tem que questionar aqui sempre, gente, é o que a gente considera desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento, na linguagem liberal, é mimicar aquilo que a Europa considera desenvolvido. Civilização. Tá? Pros caras, eles trouxeram civilização para as Américas. Só que as Américas tinham muito mais estrada, uma sociedade organizada, uma sociedade que vivia com a natureza, sem destruí-la loucamente. Uma percepção de mundo infinitamente socialmente mais benéfica para todos aqueles que estavam envolvidos. Né? Pra eles, isso é lixo. Pra eles, isso é nada. Civilização é o quê? Porque, pro europeu do século XVI, exploração e bulionismo. É fazer escravo e roubar prato e ouro. Isso pros caras é civilização. Saneamento básico pros caras é civilização? Não. Uma estrutura social que permita que as pessoas interajam em relações desalienadas da civilização? Não. Foda-se. Pra eles, escravidão e prata no bolso da civilização. Então, o mundo tem um jogo, né? Os países têm um espaço que eles ocupam. Esse espaço, ele tem que ser ocupado. Ele tem que ser... Esse espaço pode te possibilitar fazer algumas coisas ou pode te afetar, te limitar no que você vai fazer. Esse espaço te facilita a vida, por exemplo, pra você chegar no mar. Esse espaço te facilita a vida, por exemplo, pra você chegar no mar. que é o meu bingo de ele estar pensando no grande jogo da Eurásia no século XIX. Onde o que é o Império tesarista mais queria, além de tudo, chegar no Estreito de Bósforo e tomar terrenos da Turquia. Então, desculpa, tá? Eu acho que aqui nós podemos falar bingo da primeira coisa. O Pelgui Lelini colocou uma coisa que é interessante, né? Que ele falou assim, Tati, eu entendo o seu ponto, mas o desenvolvimento teve outras mudanças, né? Teve a Cepal, teve a TMD. Sim, mas aí são críticas ao conceito de desenvolvimento como ele foi colocado, como eu coloquei. Entende o que eu tô te falando aqui? Eu super concordo contigo, né? Desenvolvimento não é só isso. Mas qual que é o nascedor do termo? Qual que é o berço do termo e como que o termo foi colocado politicamente em um primeiro momento, né? Depois, o que você tem são críticas ao termo que tentam reapropriá-lo e trazê-lo pra uma outra ótica, né? Cepal, TMD, enfim, e outras. Então, nesse sentido que eu tô colocando desenvolvimento aqui. Te agradeço muito pela sua mensagem no chat que foi muito inteligente, muito bem colocada. É importante a gente colocar isso também que fica mais claro. Obrigado, querido. A geopolítica é sobre isso, é entender o mundo sobre a ótica do lugar, que não é uma ótica irrelevante. Você vai falar, não, mas eu sou dono da minha vida, não importa onde eu nasça. E a gente tem discussões políticas interessantes sobre isso. Ideologias políticas que vão dizer que dependendo de onde você nascer vai determinar quem você é. Sim. Não deixa de ser uma teoria que tá incorporando a força e a potência do lugar. Não deixa de ser uma teoria de determinismo geográfico ultrapassada, racista, eurocêntrica, orientalista, nojenta. E tem outras que vão falar, não, você pode superar qualquer lugar ou qualquer situação que você esteja colocado. E lugar não é só lugar, mas a situação também, porque situação é contexto, e o contexto é criado pelo lugar onde você tá. O contexto é criado pelo lugar onde você tá. Meu amigo, meu amigo, você fumou location. Tá? Fumou o location. Antropologia é freestyle! F-style! F-style! Tá? Antropologia estilo livre. Antropologia F-style! Louco de location. Tá? Você tá de brincanagem. É, óbvio que você não pode desconsiderar completamente a ideia do lugar, nem a ideia da geografia, que é o lugar. Então, geopolítica é a combinação da geografia, do lugar, do contexto, com a política. E a política é um fenômeno humano, onde... Meu Deus, cara, o cara manda um Ibromation over 9000! The master of Ibromation! Ibromation! Né? Porque... Cristo Jesus, Senhor de Israel, vergôntia do tronco davídico. Três minutos pra não dizer absolutamente nada e desculpa, cara, geopolítica não é isso. tá? Geopolítica não é isso. A gente tá aqui trocando, interagindo, negociando, tentando te convencer pra fazer as coisas do jeito que eu quero, ver o mundo do jeito que eu quero. Então, a combinação dessas duas coisas nos dá a capacidade de prever o que vai acontecer no mundo? A combinação dessas duas coisas nos dá a capacidade de prever. Nós acabamos de adentrar na geopolítica de Nostradamus. A combinação de dois elementos que ele explicou conceitualmente brutalmente errado, ou, na melhor das hipóteses, brutalmente certo, dentro de teorias deterministas do século XIX que advém da Antiguidade, criam a geoprofecia, a geosteomancia. Você descobre esses dois termos errados e aí você sacrifica uma cabra. A forma como os bof da cabra caírem no chão te dá a leitura do futuro. Você descobre esses dois conceitos e enfia a cara numa bacia de água gelada. Então, você terá visões do futuro. Ô, 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 bicho. Você desossa e joga os ossos. Como esses ossos caíram? Ah, então vai ter guerra. Ô, gente, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, como pouquíssimas ferramentas nos... Eu só imagino, cara, Abisaber, Milton Santo, igual um boi no rolete, rodando, sabe, se alguém chegasse no caixão do Milton Santos e colocasse esse vídeo na frente dele, dava pra construir um acelerador de partículas só em cima do caixão, cara. Isso vai girar tanto no caixão igual um boi de rolete que vai separar os neutrinos, cara. Que coisa assustadora, velho. e isso é muito interessante. Então, assim, do ponto de vista filosófico, né, você me perguntou, ah, mas por que que as pessoas, né, precisam, ou por que que isso é relevante? Porque nada existe fora de algum lugar. A gente não existe no abstrato, a gente não existe no virtual, e o virtual é um lugar. Meu Deus, cara. São vários nada, né? São, tipo assim, são vários nada, cara. bicho, são vários nada. Cara, não tem nada, velho. Não tem nada, cara. Sabe, assim, você que está fazendo uma dieta de baixa caloria, consuma este conteúdo, porque ele traz zero, zero para a mesa. Sabe, não tem nada, cara. Não tem nada, cara. É um outro erro comum que as pessoas fazem. O virtual só existe porque tem um lugar, tem alguma coisa aqui dentro, tem uma página com endereço. É um endereço dentro do mundo digital? É, mas esse mundo digital está conectado com o mundo real. Então, primeiro, a gente está preso à realidade do lugar. E depois, obviamente, a gente quer entender o que está acontecendo com o mundo. Eu quero agradecer ao Kajushiv, né, porque isso aqui é a melhor definição que você deu. Isso é conteúdo sem conteúdo. É o conteúdo diet. É o conteúdo zero. É o conteúdo que traz absolutamente nenhum conteúdo. Há muito tempo atrás, tinha um lugar na internet chamado T-Shirt Hell, só com camisetas engraçadinhas. Tinha uma camiseta que estava escrita assim, I bring nothing to the table. Eu não trago nada para a mesa. É isso, sabe? É tipo assim, vamos dividir esse lanche. Ah, fulano traz o refrigerante, ciclano traz a coxinha. Professor Rock, o que você trouxe para a mesa? Eu trouxe absolutamente vários nada. Tá? É o conteúdo descontainado. Porque nós vivemos no mundo inteiro conectado e qualquer coisa que aconteça em algum lugar do mundo tem um efeito em outros lugares. Assim, é muito clichê falar isso e as pessoas ficam, ah, tá, será, tipo, tá bom, entendi que eu preciso saber do que está acontecendo no mundo, mas não afeta a minha vida. Por que vocês choram sofistas do período helenístico? Por que choram? Por que choram sofistas? nunca chegaram nesse ponto, né? Isso é inveja, sofistas. Inveja. Professor Rock se alimenta das suas lágrimas, sofistas helenísticos. Vocês nunca chegaram aos pés deste semideus. E todas as vezes que a gente tem grandes episódios ou grandes eventos no mundo, afetam a vida de todo mundo. A gente está assistindo os efeitos da guerra da Rússia. Ô, bicho. Sujeito, me bota um terno que deve ser caro pra porra pra chegar à brilhante conclusão depois de quatro minutos que quando rola uma parada que influencia outras paradas várias pessoas são influenciadas é o Weston Cutcher da geopolítica freestyle, cara. É o efeito borboleta da geopolítica freestyle, cara. Com a Ucrânia na inflação, no custo dos alimentos, no custo de energia, combustível, gás natural e uma série de outras coisas. Então, assim, a gente vive num momento que este exemplo passa na materialidade da prática o nosso aumento do custo de combustível se deu pela guerra da Ucrânia ou pela precarização das estruturas da Petrobras? Ô, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. É brincadeira. Nem o exemplo material é material. Se deu porque na Bahia faz calor, é isso. Vender a refinaria na Bahia, mas fez calor. entender o que acontece no mundo é imprescindível. Pra você se proteger, pra você... Gente, entender o que acontece no mundo é imprescindível pra você se proteger do charlatanismo. pra você se proteger de coaches. É importante demais. Tá certíssimo. Tá corretíssimo. Concordo, Roque. Concordo muito. Porque tem que se proteger de cada charlatanismo hoje em dia, meu amigo. Lucrar pra você viver, pra você entender as tendências. Você tá sintonizado. e a melhor maneira de fazer isso, segundo a minha perspectiva, e ter que reforçar, não é a única. Não é só a geopolítica que explica o mundo, mas a geopolítica traz um recorte diferente. Ela explica as coisas de um jeito diferente. E as pessoas não têm acesso, não estão acostumadas. E por isso que é um conhecimento que todo mundo que, enfim, se aproxima dele, fica fascinado. Fala, nossa, eu nunca tinha pensado, olhado pro mundo sobre esse ponto de vista. E por quê? isso não é acessível. Normalmente, quem estuda geopolítica são os altos escalões de um governo, de um Estado. Bem, neste ponto aqui, a gente pode, de fato, colocar uma coisa que é importante do que ele tá falando. Olha que loucura, né? Quando, eu gosto de pensar que eu sou o Bear Grylls do conteúdo desconteinado. o pessoal me dá um bolotão de merda de elefante. Eu espremo ele na minha cara e bebo água. Você entende? É isso. É isso. Eu estou aqui tal qual o Bear Grylls do conteúdo desconteinado. Tá? Eu tô aqui espremendo. Eu comprei a camisa da Shine, Sketch Love. e tô espremendo o bolotão de merda de Paquiderme. É água! Chorando. Tá? Agora, do chorume nasce a flor, né? O que que acontece? A gente, de fato, tem um cerceamento da educação. Esse cerceamento simbólico, porque aqui, o cara que tinha me perguntado antes sobre o Bourdieu, teoria de Camp, Bourdieu, tem hora que o Bourdieu dá pra pegar o que é bom e aproximar com a gente. Né? Olha só que loucura. De fato, ser educado é como aprender uma outra língua. Isso te dá um poder simbólico. Poder simbólico que este homem está usando pra falar várias patavinas, com palavras difíceis, com frases mais um pouco resboscadas, pra que passe como se fosse algo diferente. Mas a verdade é que a esmagadora maioria das pessoas não tem tempo de estudar sequer a sua própria realidade, quanto mais a realidade global. Por quê? Porque, gente, elas estão trabalhando pra comer. Porque elas estão precarizadas. Porque elas estão alienadas. porque elas estão sobre o véu da ideologia. Tá? São seres humanos tão capazes ou mais capazes do que qualquer outro ser humano. Só que a eles é cerceada esta oportunidade. E isso se dá porque na Bahia faz calor ou no Rio Grande do Sul faz frio ou porque cai geada no interior de Santa Catarina? Não. Isso se dá por causa de um modo de produção engendrado socialmente pra manter as pessoas na base da pirâmide. Tá? Então vamos espremer o bolotão aqui e vamos ver se sai água. Por exemplo, aqui no Brasil os maiores pensadores geopolíticos são todos militares preocupados com a super... Aaaaaaah! Aqui no Brasil os maiores pensadores geopolíticos são militares. senhor senhor milton santos aziz absaber socorro 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 ô bicho ô bicho ô bicho cara assim nós temos nós temos o prazer a honra de termos produzido uma das mentes mais brilhantes que o mundo conheceu milton santos que homem maravilhoso se você não conhece gente pega tem vários livros do milton santos baratinho na estante virtual tá o homem era maravilhoso maravilhoso reconhecido no mundo inteiro né então agora nós temos o comandante de fragata milton santos e o brigadeiro do ar aziz absaber tá ô gente pelo amor de deus cara pelo amor de deus não é possível um negócio desse cara não é possível cara sobrevivência do estado do país não um governo né ô bicho sinceramente se colocar uma foto do milton santos e do milton neves um do lado do outro o rock aponta quem que é quem o rock vai apontar quem que é quem porra cara brincadeira cara muniz bandeira jurandir velho puta que pariu cara puta que pariu cara cês tão de brincadeira comigo velho cês tão de brincadeira comigo cara sabe não precisa ser nem aaaah sabe aaaah cara nossa velho nossa velho porra jurandir ross cara sabe lá atrás cara pro arolde azevedo pra geografia física brasileira meu deeeeeeus amália lembra porra sabe velho assim tem gente pra caralho nenhum deles é militar cacete ah não cara ah não velho ah não bicho não pode ser o governo da ideologia tal não é isso é transcende entendeu são preocupações maiores preocupações de existência não é ideologia tal transcende nem de direita nem de extrema direita mas de extrema direita e as vezes de direita em todos os países do mundo quem estuda ou tá mais próximo desse assunto tá ligado com esses temas as pessoas poderem em todos os países do mundo quem estuda está ligado com esses temas em todos os países do mundo quem estuda está ligado com esse tema quem ter essa ferramenta ajuda muito agora professor falando no Brasil no cenário geopolítico até colocando no cenário mundial fala perto do microfone pelo amor de Deus gente vocês tem um podcast com trezentas e tantos mil seguidor você tem um fone de ouvido você tem um fone de ouvido da Tascam que custa o salado mês de um trabalhador jogado num canto cara fala perto do microfone meu amigo meu amigo como que você enxerga o Brasil inserido nesse contexto olha o Brasil tem tudo pra ser uma grande potência quem fez essa mesa de som gente mas grandes potências elas não são feitas né só com o seu tamanho então por exemplo falando de lugar e de espaço o Brasil é gigante e óbvio que por ser gigante ele tem um espaço natural reservado pra ele um espaço natural reservado pra ele Lebensraum meu Deus meu Deus bingo 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 um espaço natural um espaço natural um espaço natural reservado pra ele gente teoria do espaço vital é nazista caralho caralho e outros não vão ter é muito difícil você pegar um país como a Suíça por mais bem sucedido que ele seja ele tem um teto de limite até onde ele pode chegar e claro Suíça é um exemplo assim o ápice do topo dessa história porque fez sua lição de casa muito bem feita Suíça é um exemplo do ápice do topo dessa história jovens a economia Suíça teve dois grandes momentos tá na idade média a Suíça exportava mão de obra obra paga para a guerra a economia Suíça era muito dependente dos seus exércitos de mercenários mercenários tá exército de mercenário depois a Suíça virou a lavanderia de dinheiro sujo do mundo tá a Suíça foi exército de mercenário e lavanderia de dinheiro do mundo esse é o exemplo top senhor 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 tá jovens pra quem não sabe qual que é a teoria do Lebensraum né o famoso espaço vital é uma teoria de geografia política concebida por Friedrich Ratzel tá pelo nome Friedrich Ratzel pelo nome Lebensraum de onde que você acha que isso veio tá era uma teoria nazistas o Ratzel era nazista não o Ratzel faz essa teoria lá atrás tá lá atrás esta teoria foi usada pelo nazismo sim muito e para um caralho tá essa teoria do Ratzel ela é muito baseada também numa outra ideia né que tem o trânsito atlântico né o papa que morreu não o papa que morreu era Ratzingar esse era Ratzel tá é e vamos lembrar aqui né que a teoria do destino manifesto é a teoria que leva ao genocídio final dos povos originários que tem um trânsito atlântico que vai levar né as teorias fascistas europeias do século 20 pelo amor de Deus minha ajuda é influente apesar de ser pequeno agora imagina se você consegue pegar um país muito grande com muitos recursos com muitas possibilidades porque eu tenho um espaço muito grande né vai ter muita população vai ter um monte de coisa e eu tenho um espaço muito grande vai ter muita população Oi Mongólia Oi Estepe Kazaki eu tenho um espaço muito grande vai ter muita população Oi Canadá Austrália tá mandando um abraço Antártica então né bicho as pessoas não nascem do solo tá eu sei que talvez seja uma dica não tão importante assim mas parece que a gente precisa de falar né Groenlândia potência canalizar isso para a direção certa você se torna um dos países mais poderosos do mundo sem dúvida e as grandes discussões hoje do mundo né canalizar isso para a direção certa meu Deus que medo de perguntar que direção é essa tá de quem a grande potência Estados Unidos e China entram no choque são dois países gigantes em território e em população ah não é gente pega povoamento da China por favor pega povoamento da China por região China então é a Índia que vai vir também é gigante a Suécia é linda maravilhosa perfeito é mas ela não é a Suécia é linda maravilhosa e perfeita ô bicho é é os exemplos grita né os exemplos grita né calma aí que eu tenho um negócio separado aqui vocês sabiam gente que a Suécia teve várias colônias cara que houve um império colonial sueco Guadalupe São Bartolomeu Nova Suécia Cabo Corso Porto Novo a Suécia teve colônia nas Antilhas a Suécia teve colônia na Índia a Suécia teve colônia nos Estados Unidos Suécia teve colônia na África também a Suécia é linda a Suécia é maravilhosa e querida vejam festa de família vejam festen vejam êxodos Suécia é perfeita tá confia é o país mais poderoso do mundo e não vai ser não vai ser exatamente pela questão do seu tamanho pelas limitações que estão colocadas então o Brasil assim tem a oportunidade de ser uma grande potência geopoliticamente falando e não só porque ele é grande de tamanho mas recurso agricultura tem uma série de outros fatores agricultura olha a divisão internacional do trabalho do liberal agricultura Brasil tem a capacidade de ser um fazendão em estilo plantation com escravos com soja é muita capacidade gente mas nós temos os nossos problemas geopolíticos internos que não foram agora bem lembrado né é impossível pra um país igual a Suécia porque não tem tamanho sabe quem que é grande pra caralho é a Inglaterra né gigante a ilhota que teve o maior império do mundo impossível impossível completamente impossível foram resolvidos e tem que ser resolvidos por nós e o primeiro prazo pra resolver esses problemas é a gente ter consciência que existem entraves geopolíticos no Brasil e nós não aprendemos isso na escola nem na faculdade nem em lugar nenhum é a narrativa comum que se tem é o Brasil é um país abençoado por Deus com um clima maravilhoso e bonito por natureza mas que beleza em fevereiro e tudo é belo e perfeito não é bem assim eu repito isso várias vezes nós estamos por exemplo bicho quem que acha que o Brasil é perfeito e belo e maravilhoso velho ó bicho realizado no clima tropical então bingo 3 chegou chegamos 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 no tropicalismo rebaixado chegamos ele fica num clima tropical é o pior clima para o desenvolvimento humano aaaaaaah aaaaaaah sai deste corpo que não te pertence Montesquieu reza para subir o Montesquieu aí porra vamos bater para ver se sobe aaaaaaah é bom mesmo para viver gente é menos 15 grau tá isso que é bom para caralho para viver as pessoas não gostam elas querem refutar elas não estão afim de ler os estudos que falam sobre isso mas nós temos os estudos ultrapassados deterministas do século 19 infinitos estudos de economistas a geógrafos a cientistas políticos que descrevem as barreiras e os desafios desse clima Lothrop Stoddart né Gibb vários estudos vários estudos ô bicho é assustador cara é assustador cara isso é literalmente racista isso é racista tá isso é racista tá é xenofóbica é racista é imperialista é colonialista é orientalista é eurocêntrica é tudo caralho meu irmão do mesmo jeito que um clima exacerbado de gelo glacial também é um problema para Montesquieu purinho Montesquieu purinho vocês lembram do trecho do Montesquieu que eu li no Pororoca de Chorume é literalmente isso Montesquieu chegou nessa brilhante conclusão observando a língua de um carneiro habitação humana e nós temos então um monte de desafios geopolíticos que nós temos que superar junto com essas características geopolíticas nós vamos ter características do povo da nação vai piorar tá eu achei que já tava ruim mas tem uma pá no fundo desse posto né bingo né bingo que precisam ser adequadas evoluídas e melhor evoluídas evoluídas características do povo que precisam ser evoluídas darwinismo social eugenia pradas esses problemas travam o Brasil e aí eu me refiro desde da ideia de identidade nacional pra mim esse é um dos talvez um dos maiores problemas do Brasil até lideranças lideranças políticas a gente tem um projeto de país isso se dá por diversas maneiras ou por diversas causas uma delas é essa divisão que nós temos parte da divisão é causada pelo nosso tamanho nós temos regionalismos no Brasil certo a região norte é menos desenvolvida que a do sudeste e por que que é isso parte dessa explicação tem a ver com a geografia assim velho velho isso foi um projeto de desenvolvimento do país isso foi um projeto isso é histórico isso tem vasta documentação você tá de brincadeira com a minha face velho nossa o cara fundou a gemografia aqui agora socorro Cruz Vermelha socorro Polícia Federal caralho xenofobia com determinismo social darwinista darwinismo social aqui socorro e tem a ver com a nossa geopolítica interna esses elementos dificultam de nós criarmos uma grande coalizão ou união nacional que nos coloque trabalhando juntos para superarmos esses desafios internos e aí sim partimos para ocupar o nosso lugar no mundo que enfim temos potencial o nosso lugar no mundo que de acordo com ele o Brasil tem muita agricultura nosso lugar como plantation gigante mas eu acho que hoje o Brasil ainda não é reconhecido como uma potência e não é parte do problema dos outros não reconhecerem mas é um problema que a gente não entregou nós temos os meios para entregar mas a gente não entregou a gente vive em vezes infinitas idas e vindas eternas patina não sai do lugar a famosa frase que o Brasil é o país do futuro quando eu era jovem moleque eu escutava isso o tempo inteiro sei lá a gente não entregou se depender de gente assim entrega tudo entrega tudo se é para escolher um pedaço do colo que seja os três cinco anos hoje já nem escuto mais isso o futuro chegou China, Índia outros países cresceram e a gente ficou do mesmo jeito patinando não explodimos não demos certo a Índia deu certo para caralho a Índia deu certo para caralho 220 milhões de advase tem mais advase na Índia do que tem população no Brasil você sabe o que é advase jovem lembra da novela com a minha nas Índias que você viu no next videos então nessa novela tinha os Dalits não tinha os Dalits são a classe mais baixa vocês sabiam que abaixo dos Dalits tem aqueles que sequer são considerados pertencentes a uma casta são os advase tá são os povos originários da Índia em sua grande maioria 220 milhões de pessoas a luta em Dandakarani tá aí operação Green Hunt procura o que foi a operação Green Hunt do bramanismo hindutva contra o povo indiano a Índia deu certo para os colonizadores da Índia e para aqueles que se venderam aos colonizadores da Índia que são hoje os brâmanes do hinduísmo hindutva que é basicamente um fascismo hindu tá puta que me pariu socorro então a gente tá preso a isso e depende muito mais da gente do que os outros fazerem uma coisa tem obstáculos e competição com os outros países claro mas todos tem os europeus tiveram os europeus tiveram né muito obstáculo porra boa parte dos povos que foram colonizados lutaram contra a colonização olha que loucura olha que loucura os Estados Unidos teve a China tem a Índia teve vai ter já tem o Japão isso faz parte da o laboratório de fascismo da OTAN o Japão aquele tabuleiro inicial que eu comentei com vocês aonde tá todo mundo competindo e tentando ocupar os espaços e é natural faz parte da vida a gente enfrenta isso é natural e faz parte da vida a determinação é climática e geográfica é natural e faz parte da vida ó velho é o o grau de idealismo metafísica desse troço cara que coisa assustadora nossa vida pessoal é um normal mas acho que o Brasil tem potencial infelizmente ainda não nos organizamos o suficiente pra materializar a gente tem que se organizar jovens aqui o relógio quebrado bateu a hora certa a segunda vez né a gente tem que se organizar quando você ouve um bagulho desse você vê o tanto que a gente tem que se organizar tá se organizem camaradas né vamos concordar com a última frase do relógio quebrado menino rock aqui acertou de novo acertou miserave acertou miserave se organizem jovens é isso deu de gym por hoje beijo no seu coração tchau tchau olá olá jovens mais um dia mais um vídeo do canal e que dia é hoje pode ser terça pode ser quinta pode ser sábado e pode ser um dia qualquer pode ser octofeira não sabemos o que sabemos é que isso é um canal de youtube então o que você faz você liga o sininho e já fica curtido tudo já fica preparado para os próximos vídeos e esse canal é o fruto do trisal proibido de quem eu joão minhas redes na tela seu rafael correr melhor editor de vídeos do brasil redes de menino rafa pela tela inteira e dona nune melhor capista melhor artista gráfica melhor tuto redes de dona nune então o tio sorteia 70 livros por mês você quer concorrer seja sócio aqui entre no clube de canais e concorra ao seu livro alternativamente você pode mandar acima de 5 real no pix tá aqui o endereço do pix pará 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 terminou mas não terminou não terminou sabe por quê? porque tem paraíso dos cupons tem cupom para um caralho o tio tá cheio de cupom vamos lá assim disse joão cupom nas ciências revolucionárias se você quiser entrar o link tá aparecendo aí mas você fala joão você tem cupom na Boitempo? tenho assim disse joão 20% de cupom na Boitempo joão tem cupom na Revolustor? tem assim disse o joão 20% a partir de 2 posteresas você ganha 20% mas joão queria comprar um livro do Lavra Palavra tem também assim disse o joão 15% nos livros do Lavra Palavra mas joão queria um livro do Ruptura Editorial mas tem fica tranquilo assim disse o joão só assim disse o joão você ganha 15% lá ah mas eu queria fazer um curso da classe esquerda fica tranquilo também temos um cupom na classe esquerda é assim disse o joão tudo junto 15% mas joão eu queria na verdade um livro da autonomia literária eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária hashtag assim disse o joão mas joão não é o bastante eu preciso de mais cupons eu preciso de um cupom pra eu aprender mandarim então fala xixê Guhan Lauxi por quê? porque lá no Guhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso tá assim disse o joão 20 Guhan Mandarim tá o link aqui embaixo milhões de cupons em breve a gente volta com outro vídeo assina o canal liga o sininho curte comenta printa um QR code tatua na testa faz o que você quiser beijo no teu coração e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele tchau 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 tchau